Olá, meu nome é professor Leitava. Eu sou a Dória Romandreira. Eu sou a Vanessa D'Arca. Eu sou a Daíra Lima. Eu sou a Mila Felipe. Eu sou a Adriana Sanz. Nós somos alunos do curso de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, Câmara de Carolina. E esse Cidade está esclada na disciplina de Fisioterapia com o professor Ricardo Freitas. E vamos estar gravando aí alguns vídeos para vocês explicando o curso de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, Câmara de Carolina. Obrigada!